No dia 27 de outubro, data do segundo turno, eleitores de 51 cidades, sendo 15 capitais, vão voltar às urnas. Mas quem não votou no primeiro, pode votar no segundo? Vamos gerar essa dúvida com o repórter Estevam Furtado, que está no Tribunal Superior Eleitoral. Oi, Estevam, boa noite. Oi, William, boa noite pra você e pra todo mundo que está nos assistindo. Muita gente ainda tem essa dúvida em relação às eleições, mas a resposta é sim. Quem não votou no primeiro turno, pode e deve votar no segundo. Isso porque a Justiça Eleitoral considera cada turno uma eleição. Então, se no dia 6 de outubro foi uma, no próximo dia 27 vai ser outra. Então, se você não votou no primeiro turno, de forma alguma você está impossibilitado de votar no segundo. Lembrando, pessoal que está nos assistindo, que aqui no Brasil o voto é obrigatório para maiores de 18 anos. Ele é facultativo apenas para jovens de 16, 17 anos, idosos de 70 anos ou mais. Se você não faz parte desse grupo, desses grupos que eu citei, e você não votou no primeiro turno, você vai precisar justificar. E pra isso você tem algumas maneiras. Você consegue justificar pelo aplicativo e título, pelo sistema Justifica e também pelo autoatendimento eleitoral, que está disponível nos sites do TSE e também nos tribunais regionais eleitorais. Quando você, eleitor ou eleitor, for fazer essa justificativa, você vai precisar preencher um formulário, colocar suas informações e também anexar um documento que comprove o motivo da sua impossibilidade de votar. Pode ser, por exemplo, uma passagem ou um atestado médico. Mas é necessário apresentar esse documento. Todas essas informações de como justificar os documentos que você pode apresentar, tudo isso você encontra no site do TSE, www.tse.jus.br, e também nas nossas redes sociais. Mas lembrando, 27 de outubro, vai lá exercer sua democracia, não deixe de votar. Volto com você, William. Muito bem, Estevam. Obrigado.